Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Ai meu cotovelo, bati com ele na cadeira Então, hoje estou aqui com mais um vídeo super fantástico Hoje estou aqui com mais um vídeo de The Sims E hoje eu vou gravar o segundo episódio da nossa série de The Sims 4 Então, no primeiro episódio eu já tinha feito o Sim, que é a Mariana Martins Vai ficar no fim do vídeo e aí em cima nos cards Para quem quiser ver eu a fazer o Sim e a começar a série E neste episódio de hoje nós vamos arranjar-lhe uma casa Vamos ver se ela consegue arranjar emprego Vamos fazer várias coisas Então, sem mais demoras, vamos lá Então, estamos aqui ainda a escolher um mundo para ela viver Eu queria bastante que ela vivesse num apartamento Porque eu acho muito giro os Sims se virem em apartamentos Então, vamos aqui para esta cidade que é San Mais Uno Não sei se é assim que se diz Vamos arranjar-lhe aqui um apartamento barato Ela só tem 20 mil simoleões Então, temos de comprar um apartamento barato e já mobilado Para sobrar dinheiro Vamos ver este aqui Ora, este tem dois quartos e uma casa de banho Eu acho que não é preciso estarmos a comprar um apartamento com dois quartos Deixem-me ver o que é que há aqui mais Este está ocupado, não é? Este está ocupado e este não temos dinheiro suficiente Este aqui tem dois quartos Este aqui é bastante barato E tem um quarto e uma casa de banho E este também É um pouco mais caro Mas é maior Eu acho que vamos comprar este aqui Já mobilado Perem, pera, pera Olhem só aqui O histórico deste apartamento O senhorio só tem uma regra A placa inspiradora dedicada a um famoso incidente Pronto Assombrado Este apartamento está assombrado Não esqueçam, não vamos morar aqui As pessoas dizem que este lugar é assombrado Bah, elas não sabem nada Por simples não É melhor não vivermos aqui Este Gremlins As coisas vivem quebrando aqui É como se pequenos monstrinhos aparecessem à noite para quebrar tudo Ah, eu queria arranjar um apartamento Sem nenhuma coisa assustadora, não é? Deixa eu ver o que é que há aqui mais Este é muito caro Este está ocupado Muito caro, muito caro Nós somos pobres, Mariana Este está ocupado Este não temos dinheiro suficiente Aqui Este não temos ainda agora Este Calma Este tem Dois quartos e duas casas de banho E é bastante barato Não, dois quartos e uma casa de banho E parece que não há nada De assustador aqui A escola do bairro é ótima As crianças parecem obter notas maiores Este lugar é cheio de alegria fértil Da terra e gêmeos Nascem aqui com mais frequência Vamos viver para aqui Vamos, é agora Assim Vamos já comprar uma mobilada Sim Compramos uma mobilada E já fazemos aí umas mudanças Eu gostava daquele apartamento Mas assim, assombrado É melhor não Deixa eu ver A Mariana vai arranjar uma casa Oh meu Deus A Mariana já tem a sua casa Este é tão bom Ela está aqui, olha Muito bonita Vamos tirar uma selfie Para festejar Olha só o apartamento Cá Vamos aqui Tirar uma selfie Para festejar Está um pouco escuro Mas Assim, eu acho que ele vai ficar Com o dedo à frente Porque é comum As primeiras selfies Que os Sims tiram Ficarem com o dedo à frente Vamos ver Onde está É aqui o inventário Deixa eu ver se dá para ver Onde é que é a nossa casa É aqui É aqui É aqui a nossa casita Vamos ver a fotografia Está um pouco escuro Mas ela não ficou com o dedo à frente Vamos acrescentar uma moldura E cá está Não dá para ver muito bem Mas nota-se ali a selfie dela Adquiri a qualidade de fotografia Excelente Bom Assim, a casa é bastante boa Não é? É só um sim Que vive aqui E assim, eu acho uma casa Bastante bonita mesmo E grande Tem o caixa Tem a cozinha E tem uma casa bem grande E tem dois quartos Mas assim Como ela é só uma Não é? Eu acho que não vale a pena Nós estarmos com dois quartos Por agora, não é? Enquanto ela não tiver filhos Ou assim Por isso, o que nós vamos fazer aqui É transformar este quarto aqui do lado Num escritório Vamos vender Estas coisinhas aqui Esta mesa pode ficar aqui Vamos só pôr outro candeeiro Portanto, este é o quarto dela Bastante bonito Ah, ela já tem ali uma mesa da cabeceira O meu relógio está a apitar Vamos pôr aqui Ela tem ali a comodazinha E vamos só acrescentar aqui umas coisas Não temos muito dinheiro Por isso, não podemos fazer muitas mudanças Mas, tudo bem Vamos só pôr um espelhinho aqui Para ela conseguir ver-se melhor Ficar aqui E vamos pôr uns quadros Para dar assim um ambiente Só que estes quadros até não são caros Vamos pôr aqui um quadro Vamos pôr aqui um quadro E Aqui vamos então fazer O nosso escritório Por isso precisamos de uma secretária Dos baratas Assim Isto é muito caro Vamos pôr uma destas aqui Uma cadeira Um computadorzinho Bem barato Assim Assim destes Tem que ser, não é? Meu Deus Nada de outra cor Assim um branquinho Assim Vamos pôr este computadorzinho Eu acho que isto não tem luz Tem? Tem uma luzinha só Vamos pôr aqui uma luz No Na secretária Bem barata também Só para dar uma luzinha Para quando ela vier para cá E assim A casa está completa Não há assim nada Que eu queira acrescentar De novo Ah Uma coisa muito importante Que eu me ia esquecendo Mas tenho que ter Mesmo Eu tenho que ter Um alarme De incêndios Porque De todos os sims Que eu já joguei Assim Neste sims Ainda não fiz nenhum incêndio Deve ser um recorte Mas assim É comum Eu pegar fogo A casa nos sims Vamos pôr aqui Eu não sei Se calhar a casa já tem Mas eu não vi Por isso pômos outro E Agora Pronto Eu acho que a casa tem tudo Não é? Assim básico E vamos Deixar Ela também vai precisar Do computador Porque ela vai ser escritora Então Precisamos disso Então Cá está A nossa linda E maravilhosa Mariana Olha só Muito linda Vamos ver aqui As necessidades dela Portanto Está tudo bem Por agora Acho que aqui é A casa dos vizinhos Não é? Acho que é Podemos visitar O apartamento? Vamos ver Vamos conhecer os vizinhos A mãe O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu acho que nós vamos entrar no apartamento Vamos ver O que é que eu fiz? Parece que nós viemos visitar este apartamento Mas não deu Ok Deixa eu ver Este aqui também é Há uma caixa de correio que é nossa Que é esta aqui Ok Isto está aparecendo uma parede estranha Vamos para casa Aqui está um pouco estranho Bom Agora o que nós vamos fazer então É Arranjar um emprego E conhecer pessoas É o objetivo Do dia de ela de hoje É Conhecer pessoas E arranjar um emprego Portanto Agora as necessidades dela estão todas boas Não é? Não há assim nada Que ela tenha que fazer Vamos pô-la no computador À procura de emprego Ela devia comprar mais uns livros Olha Está bem vazia Ela vai ser escritora também Por isso Vamos pô-la já a trabalhar no seu primeiro livro Assim Ela vai ser escritora Só que enquanto ela não é escritora Ela precisa ter um trabalho para ganhar dinheiro Porque a gente só tem 10 mil Simólicos Portanto Temos que arranjar um emprego Dá para encomendar coisas? Não sabia que estava para encomendar coisas Muito bom Bom Vamos aqui No procurar emprego Como eu tenho aqui a expansão Dos negócios Ou da carreira Dá para eu ver O que é que ela O trabalho dela Por isso Vamos arranjar um trabalho Que nós conseguimos ver O que ela está fazendo Só três carreiras é que dão Olha Só estas três Cientista Isto é o quê? Eu não sei o que é que esta rotinha significa Cientista Detetive Médica Médica E ela começa a trabalhar dentro de um dia Porque hoje é domingo Porque hoje é domingo Agora ela vai começar a escrever o seu livro Ah, ela só pode escrever livros infantis Ok Vamos começar a carreira dela como escritora A escrever livros infantis E podemos escrever um nome E uma descrição fantástica Nos outros Sims Nós só podíamos escrever o nome Vamos escrever uma história chamada Zezé 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 O mais bonito O mais bonito O mais bonito O mais bonito Volume 1 Volume 1 Volume 1 Tá Este livro Ah, isto é tão fantástico Este livro Fala 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 Sobre Zezé E as suas Aventuras De Amster Amster Ok Então ela vai começar A Mariana Agora ocupou o cargo de médica Residente no local Centro de bem-estar Saco baixo Ela começa segunda-feira às sete Ok Adquiriu a habilidade escrita Boa Ok Então ela agora vai escrever o livro Acho que é Quando isto estiver tudo cheio Quando ela acaba de escrever o livro Como as necessidades dela Estão todas boas Vamos deixá-la agora um pouco A escrever o livro Mas tudo bem E se tudo correr bem Ela vai lançar O seu livro De Zezé Portanto são dez da manhã Ainda é cedo Ela agora está escrevendo o livro Vamos deixá-la acabar o livro Bem-vindos à vizinhança Meu Deus Veio a nossa vizinha Veio ter connosco Mariana Para de escrever o livro Agora vai conhecer os vizinhos Nós temos que ser Mito das pessoas Mariana Deixa de escrever o livro Logo acabas Continua a achar Que este quarto está muito escuro Parece que estes são os nossos vizinhos Da frente Há outro Há outro vizinho O que é que ele tem na mão? É um presente para mim Apanha Apanha o presente Mariana Não Parece que não dá para apanhar Ok parece que eles são casados Ela é jovem adulta Ok Vamos meter conversa com eles Conhecer Vamos conhecer as pessoas Mariana 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 acaba de saber Que gesmónia tem os quinto traço É vegetariana Mais pessoas Quantas pessoas vivem neste apartamento? Adquiriu a habilidade de carisma Muito bem Foi bom teres conversado Ela não conversou nada Fica aí a conversar um pouco Mariana Vai Podes conversar até ao meio dia Depois tens de acabar Escrever o teu livro Acho que viemos ir embora Mais uma vez Sejam bem-vindo Ok Vai-te embora então Agora vamos continuar A escrever o nosso livro Sobre o Zezé Continua a escrever O Zezé O mais bonito Vou um Ah isto é tão fantástico Eu adoro jogar assim É Porquê que a vizinha Entrou na nossa casa? Isto não são maneiras Mulherzinha O que é que tu fazes aqui? Alguém me deixou-te entrar? Não está fazendo nada Por isso pode ficar E diz que não faça nenhuma porcaria Ok Ela está prestes Prestes A acabar o seu livro E depois ela tem que ir A casa de banho Que é O que está mais em baixo Ah não Ela não acabou o livro Ela atingiu o nível Eu pensava É que ela acabava o livro Eu não sei Deve ser quando esta rodinha aqui Ia acabar Que ela acaba a escrever Agora acabamos de escrever o livro Está quase Está prestes A acabar de escrever o livro Vamos Mariana Deixa eu ver Que conquista Mariana terminou de escrever um livro inteiro O livro está colocado no inventário dela Para ser lido no futuro Mariana também pode publicá-lo É só clicar na caixa de correio Primeiro ela vai ler o livro E depois publica Então já temos o nosso primeiro livro escrito Ela já escreveu o seu primeiro livro Agora ela tem que ir à casa de banho Vamos mandá-la à casa de banho E ela tem que se divertir Vamos pedir para ela sair Porque Ela não Não nos conhece ainda bem E vamos pôr para ela Ela vai ver um filme Vamos escolher um filme O Massacre ao Luar Que é para ela se divertir Acho eu que ela diverte E depois ela tem que ler o livro Então cá está Está aqui o nosso livro Zezé O mais bonito Este livro fala Nos são 5 e 5 Mais sobre as ideias de aventura É Géria infantil De Mariana Martins Vamos pôr o livro aqui na estante Que é para depois ela ler Deixa eu ver Tem aqui os livros todos E está aqui o Zezé Ela depois vai ler Bom Eu acho que ela já disse Para ela se for A ir morta Será que isto aumenta A diversão dela Aumenta Está a aumentar Agora ela está com fome Teste de decidir Ela está a sentir-se concentrada Comer almoço Macarrão com queijo Macarrão com queijo É aquelas comidas Lendárias dos Sims Desde os Sims 2 Dos Sims 1 não sei Porque eu nunca joguei Sims 1 Mas é aquelas comidas Que existem sempre Vamos pôr lá a cozinhar E comer Tens de comer Mariana Para te sentires forte E depois vamos Sair um pouco Vamos Viajar Não, quero viajar sozinha Ela não acabou de comer E vai viajar Ok Ela é que sabe Vamos conhecer aqui um pouco A cidade Corteirão das Artes Distrito da Moda Isto é um museu Centro de Artes Estes são apartamentos Bar de Karaoke Velha fábrica Cidade Alta Isto é um ginásio Vamos ver aqui Vamos ver aqui nas outras cidades Magnolia Pronate Newcrest Vamos pôr lá conhecer Assim um pouco O ambiente Isto são lojas Eu queria uma cidade Que tivesse assim Ok, esta cidade tem muita coisa E vamos a este bar A lama gritadora Vamos aqui Para ela conhecer pessoas Para ela fazer vários amigos E para ela começar a estabelecer-se aqui na nossa cidade Ela vai publicar o seu primeiro livro Portanto Esperemos que seja um pequeno sucesso O livro da nossa Mariana E ela amanhã vai trabalhar Ou seja, ela vai ser escritora de livros infantis E vai ser médica ao mesmo tempo Ok, isto parece que é um bar Não é? E vamos ver Não está ninguém no bar Ah, espera Está aqui alguém Vamos apresentar-nos amigavelmente Como é que ela se chama? Laura Caixão Uau, que nome fascinante Deixem ver Ela tem que ser nossa amiga Eu estou com uma batata na mão Vão compartilhar fotos Vão fofocar Esta mulher aqui Vai ser nossa melhor amiga Ela é jovem adulta como nós Olha, olha está a meter-se aqui na conversa Ninguém falou contigo filha Fazer piada sou político Adquirir a habilidade de comédia A nova habilidade de comédia de Mariana Ela vai permitir que ela conte piadas com o microfone E escreva em um computador Posso só aqui mulher Se quiser chegar Vamos apresentar-nos a todas Depois ela vai pedir aqui Vai pedir uma bebida Ah, isto dá para escolher as bebidas Uma água com gás Pede uma água com gás, Mariana Ela está conversando com esta aqui Como é que ela se chama? Não dá para ver o nome dela? Ah, Jade Rosa São cinco e meia Mariana, ela ligou a jukebox Eu não sei o que é, eu não sei dizer Jukebox Eu não sei dizer esta palavra Pronto, já peguei água com gás Agora vamos entreter-nos um pouco no telemóvel Que é o que toda a gente faz agora É navegar na internet Toda a gente faz isso agora O que é que ele quer? O que é que ele quer? Pedir bida Outra bida? Não, Mariana E está pedindo a bida Tu não podes gastar dinheiro assim, Mariana Já gastaste para ir 40 simoleões em bidas E nem lhe deu a bida Ela pediu a bida? Não, não Ainda bem que ela vai trabalhar amanhã E vai trazer algum dinheiro para casa Pronto, vais já para casa Senão ainda gastas para ir mais dinheiro Precisas ir à casa bem Vai dar a casa bem em casa Porque Gastas mais dinheiro E depois Tens que tocar guitarra para a rua Uma coisa assim Assim Nós esperamos que os livros dela Façam sucesso Ela está indo correndo para casa Agora ainda passa a ir alguém E leva Está aí no mato Vamos esperar que ela Faça dinheiro com os livros Porque assim Nós estamos com muito pouco dinheiro Só estamos com 9 mil Simoleões Mas tudo bem Agora enquanto ela Meu Deus Este homem apareceu aqui do nada Ela ainda não chegou a casa Como é que Meu Deus Vamos então Voltar para casa E Publicar o livro Vamos publicar o livro Não é? Para ser neste Primeiro episódio Ela publicar o livro Quem é esta que está na nossa casa? Eu não percebo Há um apartamento aqui E aparecem montes de pessoas Aqui à nossa volta Ao menos ela já conhece muita gente Desapareceu A mulher desapareceu Uou O que é isto? Anda a perseguir-nos Ela está desconfortável Porque tem que ir à casa de banho Vai já Ninguém está a impedir-te Já te deu o favor feito Agora vais acabar de comer O macarrão com queijo Que Fizeste e não comeste Olha Livros aqui abandonados A guerra dos glutões Vamos publicar O teu livro Que é este aqui Olhem só que livro Tão perfeito Meu Deus O que é que eu já fiz? Vamos publicar Como é que eu publico o livro? Ah era na caixa de correio Não era? Como é que não dá para publicar o meu livro? Espera Já comeste tudo? Já Ah Publicar por conta própria Zezé Tinha que estar no inventário o livro Ok Pera 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 Parabéns Mariana acabou de publicar Num livro por conta própria Ela não vai ganhar tanto dinheiro Como Quanto com uma editora Mas vai receber uma pequena quantia Em direitos Autorais Todos os dias Vá lá Graças a Deus Não é? Fazer algum dinheirinho Todos os dias Agora vais lavar a loiça Vais lavar os dentes Ah Não é aqui Refrescar-se Refrescar-se Dá para refrescar-nos com um espelho Lavar os dentes Escovar os dentes E depois vai vestir o pijama Onde é que está o pijama? Vestir o pijama E vai dormir Para terminar este dia aqui Nosso primeiro episódio No The Sims Ela já está com sono Olhem Ela vai ser uma médica Excelente E uma escritora famosa Ela está refrescando-se Agora Eu pensava que ela ia molhar a cara Com água Mas pronto Tudo bem Muito bem Já chega de refrescar-se Lava os dentes Já E agora está na hora De Vestir o pijama E ir dormir Olhem só A cidade de noite Muito linda E já foi dormir Então pessoal Foi este o nosso segundo episódio De The Sims Espero que tenham gostado Um vídeo bastante grande Mas assim Para começarem Cheio Também vou avisar já Que os vídeos De The Sims Vão ser grandes Para nós conseguimos acompanhar Pelo menos um dia Da vida da Mariana Por dia Um dia por dia Um dia por vídeo Era isso que eu queria dizer Resumindo Ela já tem a casa Uma casa pequenina Uma casa pequenina Uma casa pequenina Mas muito boa É muito boa até Porque eu já tinha posto Outro sim Em apartamentos Mais caros Do que aqueles E os apartamentos Estavam destruídos Praticamente Tinham buracos de rato Tinham as parede Cheias de bolor E aquilo já está muito bem Ela também escreveu O seu primeiro livro E publicou Vamos ver Se ela vai Fazer algum dinheiro Com o livro E eu puse ela A trabalhar com médica Mas assim Eu não sei Se ela vai trabalhar Muito tempo com médica Porque eu acho Que médica Não tem muito a ver Com ela Eu acho que Ela vai despedir-se Do trabalho Sem ir trabalhar ainda E vai trabalhar Numa coisa Mais relacionada Com artes Eu depois vejo E foi Espero que tenham gostado E brevemente Eu venho Com Novos episódios De The Sims Um beijo para vocês E tchau